Vamos então ao contato com a Suzana Corroza. Olá, muito bom dia, boa tarde aí em Portugal. Olá, bom dia. Muito obrigada à rádio por me estar a contactar. É um prazer estar convosco. Desejo que sejam a sentir o vosso coração feliz e para mim é uma verdadeira alegria estar a trabalhar para que tantas pessoas nos possam ouvir e também evoluir. Muito obrigada pelo convite à vossa rádio. Obrigada mais uma vez. Não tem de quê, portanto eu acho que é uma mais-valia ter alguém com tantos estudos e... Quero-me te contar quem é a Suzana Corroza. Olha, em primeiro lugar, de facto a introdução foi um bocadinho extensa mas vamos simplificar a minha apresentação. Eu sou um ser humano que está vocacionado para ajudar os outros para estabelecer ligações muito profundas ao nível do coração ao nível da nossa capacidade de comunicar de uma forma mais subtil e mais abrangente com aquilo que nós temos de melhor cá dentro e abraçar o mundo de uma forma em que todos nos sentimos interligados e, por outro lado, ajudar as pessoas a desenvolver as suas máximas capacidades e a terem vidas felizes e a contribuírem para o mundo. Este, no fundo, é o meu perfil. Eu comecei no direito, mas antes do direito tinha sido técnica de hemodiálise, trabalhava com insuficientes renais, numa clínica de hemodiálise onde assistia a muito sofrimento, as pessoas tinham muitos conflitos, tinham muitas perdas. Havia muita tristeza naquele trabalho que eu fazia porque as pessoas, de facto, quando estão doentes, passam por situações muito delicadas. E nessa altura eu continuava a querer, e continuo, ajudar as pessoas e sentia que o direito poderia ser um caminho para as ajudar. Mas, quando terminei direito e, embora tivesse exercido a advocacia, eu não me sentia preenchida, sentia que não estava a fazer aquilo que realmente era a minha missão. E, então, fui em busca do significado da vida e daquilo que eu achava que era mais importante, que era a felicidade, e ajudar as pessoas a redescobrirem quem aquelas verdadeiramente são. E, então, foi por isso que escrevi o meu livro Quem Somos Nós, para, no fundo, ajudar as pessoas a encontrarem a sua essência, a sua ligação a algo maior, elas verificarem quem elas são, que são seres espirituais, que são seres de energia, que são seres de luz. E, por outro lado, através dos workshops que eu faço e também das consultas, permitir que as pessoas se encontrem, percebam como é que elas podem transcender as suas questões no dia-a-dia, seja questões no trabalho, seja questões com a família, seja questões com os filhos, seja terem uma vida de maior desafogo financeiro e também encontrarem a sua estabilidade emocional, profissional, e depois sentirem que estão ligadas a um poder superior, que, no fundo, é algo maior, porque nós vimos aqui fazer uma viagem. Este planeta é apenas um planeta para nós aprendermos, para nós nos ajudarmos uns aos outros, e depois vai chegar a nossa hora, como todos, para nós partirmos deste mundo e sentirmos que, verdadeiramente, fizemos algo de muito bom e que contribuímos para o bem de todos. É essa, na verdade, a minha missão, de uma forma mais resumida. Desejo que o Luís agora se sinta mais à vontade com esta apresentação e que os nossos ouvintes se sintam tocados por ela. Foi um pouco logo, é evidente, mas nós estamos a sintetizar também, mas de qualquer forma as pessoas ficaram também a saber quem é a Suzana Corrosa. A Suzana Corrosa falou há pouco que esteve com contacto direto com pessoas com problemas renais, eu conheço algumas, se tiver um cálcio, umas já até já o faleceram. Não é fácil, quem tem problemas renais é uma situação muito complicada, não é? Bom, efetivamente, eu acredito que o facto de eu trabalhar com doentes renais durante nove anos da minha vida, que preparou o meu coração para uma maior compaixão e uma maior abertura. Mas, essencialmente, a minha missão é ajudar as pessoas, por um lado, a ultrapassarem as suas questões de saúde, mas muitíssimo mais importante é elas prevenirem aquilo que causa as questões de saúde, que são desequilíbrios energéticos, e melhor ainda, para as pessoas terem qualidade de vida. E a qualidade de vida é uma coisa que se constrói. Cada um de nós é um construtor da realidade. E se nós quisermos falar da nossa vida, nós somos seres energéticos, nós somos seres de energia, e isto é algo que cada vez mais a ciência suporta esta visão, e há também cada vez mais técnicos de saúde, mas todas as pessoas agora estão cada vez mais alinhadas com esta visão de como é que está a minha energia, como é que eu me estou a sentir. Estou a ter boas vibrações? Estou a sentir good vibes, como vocês dizem aí? Ou não? Estou desalinhada da minha energia? Porque quando nós estamos alinhados com a nossa energia, o que é que acontece com os nossos corpos? Os nossos corpos funcionam de uma forma fácil, sem esforço. Nós sentimos que estamos cheios de energia, com alegria, com boa vontade. Temos amor para dar. Temos uma capacidade de dar resposta com maior facilidade às situações que nos acontecem no dia-a-dia. Temos mais paciência para os nossos filhos. Temos mais boa vontade para com os estranhos. Sentimos que podemos transcendermos, respondermos melhor, até no emprego. E o que é que acontece? Temos uma maior disponibilidade para sermos quem nós somos. Mas quando nós temos uma baixa vibração, quando as nossas energias estão num nível de tensão, de contrariedade, de má disposição, de doença, de dor, de mágoa, de raiva, no fundo, quando nós estamos num estado mental e emocional de carência ou de limitação, os nossos níveis de energia baixam. E o que é que acontece? Quando o nosso nível de energia baixa, nós tornamos-nos uma pessoa com maior predisposição para a doença, com maior predisposição para os problemas, para as dificuldades, para as dores, para os conflitos. E isso por si só fecha-nos e isso deixa-nos num estado de desencontro com a própria vida e criamos aquilo que se chama um sol fértil para aquilo que não funciona. E então o que é que acontece? As pessoas começam a viver situações de tensão, de dor, de mal-estar e elas normalmente dizem isto. Epá, isto agora são umas atrás das outras. É porque se aborrecem, é porque caem, é porque houve uma avaria no carro, é porque de repente veio uma conta inesperada para pagar, é porque o dinheiro de repente parece que começa a faltar e é a saúde que começa a periclitar e de repente parece uma bola de neve nós sentimos que estamos presos ou mal-dispostos ou as coisas não funcionam bem e começam a espiralar e a crescer e a páginas tantas em vez de estarmos a sorrir, em vez de termos amor no coração e sentirmos que o mundo e que a vida e que Deus nos ama começamos a sentir que está tudo contra nós ou que parece que há uma nuvem privada, uma nuvem negra ou que alguém nos quer mal e isso só cria tensões e atrai o que há de pior. Mas na verdade nós podemos contrabalançar e podemos equilibrarmos todos os dias. É uma questão de meditarmos, é uma questão de nos sintonizarmos com a nossa própria energia, é uma questão de lermos um bom livro, é uma questão de pararmos um bocadinho e respirarmos, é uma questão de mudarmos o nosso discurso interno, de termos pensamentos diferentes e de nos alinharmos com a nossa sabedoria inata e aí é muito mais fácil. E na verdade o que eu faço através dos meus livros, dos meus workshops, das minhas consultas, é ensinar as pessoas a realinharem-se constantemente para que elas possam sintonizar-se e estarem em paz. E quando nós sentimos um estado de alinhamento, de paz, de alegria, de vitalidade, de boa vontade, a vida dá-nos oportunidades, a vida dá-nos soluções, a vida dá-nos mais encontros e vêm até nós as pessoas certas, os acontecimentos, as oportunidades e é muito mais fácil vivermos e estamos a alinhar-nos com a felicidade, que é efetivamente o propósito da nossa vida, que é sermos felizes. A vida dá-nos mais encontros e vêm até nós as pessoas certas, os acontecimentos, as oportunidades e é muito mais fácil vivermos e estamos a alinhar-nos com a felicidade, que é efetivamente o propósito da nossa vida, que é sermos felizes. Ora bem, a Susana também é formadora. O que é ser formadora? Para aqueles ouvintes que realmente possam eventualmente não saber. Bom, para mim ser formadora é um estado de ser, ou seja, quem dá formação é alguém que tem vontade de abrir o coração e a mente e partilhar não só conhecimentos, mas acima de tudo experiências, vivências profundas que fazem com que outros seres humanos consigam experimentar também, através dos ensinamentos e das experiências, estados de espírito, estados de consciência, estados mentais e emocionais que os alavancam na direção daquilo que eles desejam. Então vamos imaginar, Luís, o Luís vem fazer, ou os seus ouvintes vêm fazer comigo e eu desejo que sim, quem sabe em breve, nos Estados Unidos, uma formação, um workshop de cura quântica unificada. Então, nesta formação, eu explico às pessoas os fundamentos do que é que é a cura quântica unificada e as pessoas aprendem os fundamentos e vivem as experiências, fazem exercícios, partilham as coisas que querem mudar, alteram situações, experimentam vivências e durante os workshops, durante as formações, elas obtêm resultados, elas removem bloqueios, elas curam aspectos de saúde, elas resolvem situações com um antigo emprego ou com um familiar e elas ficam num tal estado de alinhamento que elas vão experimentar esse alinhamento e a vida delas, a energia muda, a vida delas muda e elas sentem-se novas pessoas. As pessoas também podem experimentar isso nos meus livros, o Quem Somos Nós, que em breve, que no final de janeiro deste mês vai ser publicado nos Estados Unidos ou através das cartas da Sabedoria das Infinitas Possibilidades ou da Terra do Tudo é Possível e as pessoas estão a ler o livro e estão a experimentar estados de consciência, elas estão a ler, estão a entender, estão a ouvir-me dentro delas e elas entendem que realmente elas são capazes, que elas realmente podem fazer aquilo que outros participantes dos workshops, aquilo que outras pessoas que testemunharam e que veem explicadas as suas vivências no livro podem fazer e elas ficam tão entusiasmadas, elas fazem os exercícios, elas ficam tão ligadas, elas ficam verdadeiramente disponíveis para fazerem novas coisas com as suas vidas e isso dá-lhes uma visão maior e uma predisposição para a felicidade, para a saúde, para o sucesso, para a boa vontade, para a boa comunicação com a família, para uma boa relação com os filhos e isso é maravilhoso porque todos nós queremos as mesmas coisas, todos nós queremos amor, todos nós queremos felicidade, todos nós queremos saúde, boa vontade, abundância, paz, de alguma forma ao ser humano, embora sejamos todos diferentes, estamos todos a desejar e no âmago mais profundo das coisas, a querer experimentar quem nós somos, que somos consciência e que somos a felicidade e que estamos aqui para a viver, Luís. É isto. É isto, afirmadora. Ora bem. E curadora? Curadora? Cura mesmo? Ok. A primeira coisa que eu quero dizer aos senhores ouvintes é que é uma coisa muito simples. todos nós temos dentro de nós a cura. Então, a cura é um estado que é natural a cada ser humano. Para mim, uma pessoa curar-se é uma pessoa voltar a ser inteira. É uma pessoa voltar a estar alinhada com a sua essência. Com quem ela é? Então, vamos imaginar uma pessoa que tem um problema de costas. Esta pessoa tem um problema de costas porque ela há anos que anda a carregar com coisas que não lhe pertencem. Olhe, por exemplo, ela tem um problema com o familiar que está na altura de perdoar. Então, carregou nas costas esta situação. Imagine que durante um workshop ou durante um seminário ou até mesmo a ler que ela se apercebe que tem esse bloqueio e ela finalmente abre a sua consciência, abre a sua mente e abre o seu coração e ela está disposta a ligar. Então, está numa sessão comigo e eu apercebo-me qual é que é a dor da pessoa, apercebo-me de onde é que aquilo vem e eu entro em ressonância com aquilo que há de mais importante, que é o campo energético da pessoa, trabalho num nível profundo e permito que a pessoa desate aquele nó, que ela liberte aquele peso, aquela dor, aquele sofrimento. E quando nós fazemos isto, o que é que acontece? O organismo da pessoa que tem capacidade de cura inata restabelece-se. Porquê? Porque nós tiramos o bloqueio e a pessoa pode naturalmente voltar a estar em harmonia. Então, o que eu quero explicar aos senhores ouvintes é cada um de nós tem a cura dentro de si e eu sou a pessoa que pode facilitar o caminho para que a pessoa encontre a cura. Então, se quisermos, eu sou uma parteira daquilo que as pessoas têm para curar. Eu trago ao mundo a cura que a pessoa já tem dentro dela. E é isso que eu adoro fazer. É ser uma bela parteira. E isto aplica-se a uma dor de costas, a uma dor de cabeça, aplica-se a um problema hormonal ou até ao cancro e a muitas situações. Porque durante a minha vida, eu já estou nesta área há 18 anos, o que eu mais adoro fazer é contribuir para o bem das pessoas. E as pessoas precisam de estar receptivas ao seu maior bem. Só que há muitas pessoas que resolvem e têm ideias pré-concebidas do que é que é cura, do que é que vai acontecer. Elas resistem ao seu próprio bem. E o que eu digo às pessoas quando elas vêm a um workshop ou a um seminário é Saia da frente de si próprio. Pare de resistir. Mantenha um estado de abertura de flexibilidade. Saia da frente de si próprio. Pare de resistir. Mantenha um estado de abertura de flexibilidade. E abra o seu coração e a sua mente a algo que está aí para si e que quer curá-la. Que quer trabalhar. Há um poder superior. Há uma energia fabulosa que a adora. Que a ama profundo e incondicionalmente e que só quer dar-lhe aquilo que é o seu maior bem. Portanto, permita-se receber. É isto, Luís. Muito simplesmente. Eu não sei se a Suzana Corroza tem mais um tempo disponível. Tenho. Tenho todo o tempo. Tenho todo o tempo, Luís. Faça todas as perguntas que eu deixei aqui espaço. Um bom espaço para podermos conversar. Exato. Quem deu, portanto, o seu contacto foi realmente a Amélia Sofia. E também é uma escritora. Mas é lá iremos falar. Muito obrigado à Amélia Sofia também. Com certeza que sim. Um grande beijinho. As escritoras as escritoras gostam de partilhar sabedoria. Faz parte. E ela, por causa como como esta proposta de fazer a entrevista hoje que está lá aqui, não é? O que é a cura quântica unificada? Já que é a mentora há, nos últimos 16 anos da cura quântica unificada em Portugal. Olha, Luís, eu costumo tratar estas coisas de uma forma simples. Embora o nome seja assim um palavrão, cura quântica unificada é uma nova forma de ser e de estar na qual as pessoas estão alinhadas com quem elas são. Ou seja, cura quântica unificada é uma coisa que nasce com cada ser humano. Nós somos a cura para nós próprios. Nós somos a luz do mundo. Nós já somos inteiros. Quando nós nos afastamos da inteireza natural, nós criamos tensão, nós criamos doença, nós criamos mal-estar, nós criamos dificuldades, nós criamos conflitos. Então, a cura quântica unificada é uma forma de cada ser humano se alinhar e voltar a estar em sintonia com a sua inteireza natural. Porque no nosso estado natural nós somos pacíficos, nós somos amorosos, nós somos bondosos, nós somos saudáveis, nós somos abundantes, prósperos, por direito divino. O que nós precisamos é de voltar a alinhar-nos com isso. Então, a física quântica diz-nos que nós somos seres de energia e que tudo é energia. Ou seja, os nossos corpos, os nossos objetos, os nossos empregos, tudo isto na verdade é energia. E quando nós estamos alinhados com a nossa essência e quando nós estamos num estado de fluxo de coerência energética, nós tendencialmente alinhamos-nos e as coisas chegam até nós. Nós pensamos, nós desejamos, nós sentimos, nós agimos em direção a isso e energeticamente o universo manifesta aquilo que já estava em estado potencial, transforma-se em algo real, em algo concreto. O que se passa é que fomos ensinados nas escolas, pelos familiares, pelas pessoas em geral a afastarmos do nosso bem. As pessoas foram programadas para os problemas, as pessoas veem notícias e focam-se no pior, as pessoas focam-se em dificuldade, em chatices, em dores, em doenças, no fundo as pessoas têm uma lavagem cerebral na qual elas todos os dias se programam para o que vai correr mal em vez de se programarem para o que vai correr bem, para aquilo que elas querem dar, para aquilo que elas querem receber efetivamente, para o amor que existe dentro delas e para quem elas são e para aquilo que elas querem dar de melhor ao mundo. Então imagine, o que é que será das nossas gerações futuras e das nossas vidas atuais se nós continuarmos por este caminho? Nada de bom! Então, a minha descoberta e aquilo que a física quântica diz é que nós estamos todos interligados, nós estamos todos ligados e na verdade somos todos um e é super importante cada um descobrir a sua natureza criadora, ou seja, que nós estamos fadados a observar o mundo e através das nossas observações nós pôs uma marca no mundo e nós chamamos à nossa vida as pessoas, as circunstâncias, os acontecimentos, as vivências, os acontecimentos, as vivências e que nós podemos mudar a nossa vida alterando a forma como pensamos, como nos sentimos, como agimos, estando alinhados com o universo, estando alinhados com a energia, neste caso, com aquilo que há de mais importante que é um campo de consciência que nos permite expandir a nossa visão do mundo e integrar a nossa própria inteireza e expandir-nos na nossa totalidade. E é isto a cura quântica unificada. Portanto, é um processo que permite às pessoas curarem-se, seja a nível físico, seja a nível emocional, seja a nível mental ou espiritual. É isso. É a autora do livro Quem Somos Nós? O Código da Criação. Um livro inspirado e editado em 2012. Agora na sua terceira edição. Portanto, que impacto é que teve com este livro? Vejo aqui também a que está em inglês, a lançada em inglês também, não é? Então, vamos lá. Primeira coisa, Luísa, obrigada por me ter feito essa pergunta. Muito boas notícias. O livro vai ser publicado nos Estados Unidos em português, em inglês e em espanhol. O Quem Somos Nós? E vai ser publicado no final do mês de janeiro. Portanto, os senhores ouvintes podem comprar e eu vou estar nos Estados Unidos. Ainda não tenho as datas concretas quando é que irei para Massachusetts ou para outros pontos, mas vou tê-las. Sei que no final de janeiro que já vou estar nos Estados Unidos e vou poder autografar. Vocês vão poder comprar o livro, vão poder autografar, vão poder conhecer-me, vamos poder estar juntos, vamos poder fazer coisas muito interessantes. relacionadas com o Quem Somos Nós, o Código da Criação. Este é um livro extremamente importante. Eu diria, este livro, na sua vida, na sua mão, a pô-lo na sua mala, a lê-lo todos os dias, na sua mesa de cabeceira, vai fazer com que a sua vida ande para a frente, vai mudá-lo, porque é um livro profundo. Olha, de uma forma muito simples, ele trata de quê? No fundo, o livro fala de uma abordagem completamente diferente acerca de quem somos. Explica-nos que nós somos seres de energia e que nós partilhamos uma ligação constante com o universo, que estamos a ter um diálogo com o universo e que este universo nos ouve, nos entende, que nos ama e que nós estamos fadados para a felicidade. também fala acerca do poder de cada ser humano. A maioria das pessoas pensa que não tem poder, mas na verdade nós somos todos altamente poderosos, nós temos o poder de criar a realidade e nós criamos a realidade momento a momento, instante a instante, através da forma como pensamos, como falamos, como sentimos, aquilo que partilhamos uns com os outros, aquilo que fazemos às nossas vidas e às vidas do coletivo, até ao nível planetário. Então, este livro vai-lhe permitir assumir o leme da sua vida e começar a construir de uma maneira de vida e começar a construir de uma maneira diferente. Depois também lhe explica como é que cada ser humano é na verdade um ser humano extraordinário. Nós temos inúmeras capacidades que muitas das pessoas consideram ser extraordinárias. Nós somos todos telepáticos. nós somos todos intuitivos. Nós somos todos, temos todos a capacidade de sermos inspirados, de comunicarmos de uma forma diferente, de sabermos e de sentirmos empaticamente o que os outros sentem. Nós somos altamente capazes de mudar o mundo e de mudar a nossa vida. E os nossos corpos e os nossos sentidos, nós temos 16 sentidos, são ferramentas de construção desta mesma realidade. Então a maioria das pessoas apenas está ligada àquilo que é a matéria, contenta-se com aquilo que vê e só acredita naquilo que vê ou naquilo que acha que é real. Mas a ciência hoje em dia dá-nos respostas extremamente profundas. E este livro liga a ciência à cura e à espiritualidade e faz com que nós percebamos os dons que todos possuímos e como é que os podemos usar para termos uma vida francamente melhor e preenchida e termos uma vida com significado. E acima de tudo entendermos que a missão do homem é uma missão criadora e que todos somos importantes, que todos temos um papel ativo neste mundo e que a nossa missão maior é sermos felizes. E está na hora de darmos as mãos e fazermos o bem pela comunidade humana e trazermos a paz ao mundo. De uma forma breve é isto que o livro trata, é super interessante. E sabe, Luís, e senhores ouvintes, este livro trouxe um bem gigante à minha vida. Eu demorei muitos anos a fazê-lo, fiz uma enorme pesquisa científica, também foi suportado pelas minhas experiências ao longo de muitos anos de workshops, de seminários, das pessoas que atendiam consultas. Portanto, é um livro verdadeiro, é um livro profundo, é um livro que qualquer pessoa pode ler e que vai lendo e vai pondo em prática. E isso faz realmente a diferença na vida das pessoas. Portanto, quem somos nós, o We Are, The Code of Creation, quem somos nós, o Código da Criação vai estar à venda nos Estados Unidos, nos finais de janeiro, vai estar, vou estar convosco, vamos ter direito a estarmos juntos, a fazermos coisas em conjunto e tenho muito gosto quando aí estiverem a fazer os autógrafos em que vocês divulguem, vamos estar juntos, certamente. Bem, vamos apenas das 11 da manhã, vamos finalizar um pouco agora, nestes dois minutos, é capaz de dizer o que é também, já que é criadora, a sabedoria das infinitas possibilidades do livro e baralho de cartas. Ok, então dizendo, eu criei este livro e baralho de cartas, a sabedoria das infinitas possibilidades, como uma forma das pessoas poderem aceder à sua sabedoria. As pessoas precisam, têm uma pergunta, gostavam de saber uma resposta, mas às vezes precisam de ter uma visão mais abrangente. Então, a sabedoria das infinitas possibilidades é algo que a pessoa pode tirar, tem um pequeno baralho com uma carta que lhe indica um caminho, uma possibilidade, uma versão. portanto, ela explica-lhe um bocadinho do tema, fala sobre valores universais, fala sobre quem a pessoa é, fala sobre a energia que as pessoas detêm e a pessoa pode tirar uma carta e obter uma visão de possibilidade e ao mesmo tempo sentir-se ligada e obter uma direção, uma orientação acerca de um caminho a seguir. Detêm e a pessoa pode tirar uma carta e obter uma visão de possibilidade e ao mesmo tempo sentir-se ligada e obter uma direção, uma orientação acerca de um caminho a seguir para aquele momento. Luís, super importante, há um livro que se chama A Terra do Tudo é Possível que também vai ser lançado em português, inglês e espanhol agora em janeiro e este livro é fantástico, é uma história inspiradora acerca do... Ainda bem, como disse que só tinha dois minutos, olha, aproveitei. e este livro é uma história inspiradora acerca do poder dos sonhos, da felicidade, da magia e do significado da vida. Portanto, é um livro mágico, é para todas as idades, é um livro para adultos, é um livro para crianças, é um livro para famílias, é um livro para os amigos e no fundo é uma história que nos faz entrar em contato com aquilo que há de mais profundo dentro de nós e ao mesmo tempo daquilo que nos eleva, daquilo que nos faz sonhar, desejar, desejar, abraçar a nossa missão e contemplar aquilo que verdadeiramente é importante nas nossas vidas. Portanto, é um livro dedicado à paz no mundo que eu escrevi e a personagem chama-se Matilde que é uma rapariga, é uma miúda fantástica, destemida, que quer encontrar a paz, que quer encontrar respostas para o seu caminho e que está disponível para se pôr em ação e é uma uma história que é encantadora, está ao nível do príncipezinho e é um livro fantástico que eu recomendo vivamente, é um livro pequeno mas que eu recomendo vivamente que vai fazer as delícias dos adultos, das crianças, dos adolescentes, dos avós, dos pais, das mães, de toda a gente e é absolutamente tenho a certeza que vocês vão sentir-se tocados por este livro e eu gostaria muito de marcar encontro com todos vós, de voltar a estar na vossa rádio, de voltar de estar na vossa presença e de contribuir para aquilo que a rádio e os senhores ouvintes gostassem que eu contribuísse. Também gostava de deixar os meus endereços de Facebook Suzana Cor-de-Rosa Worldwide e Suzana Cor-de-Rosa e estes meus endereços estão disponíveis para vocês e o meu site Suzana Cor-de-Rosa.com Tenho muito gosto que mandem os vossos e-mails e tenho o maior prazer em saber de vós e algo que seja preciso por favor disponham. Está bem? Muito obrigado Suzana Cor-de-Rosa, Suzana Cor-de-Rosa, formadora, curadora, consultora, indivídua e autora renuncida internacionalmente pela sua energia e amor. Obrigado por esta entrevista. Foi com certeza a entrevista possível, já que agora estamos muito perto das 11 da manhã. aí é um pouquinho mais tarde que são 4 da tarde, não é? Sim, Luís. Muito obrigado. Obrigada, Luís. Cá esperamos a pôr-reba, não é? Sim, vamos voltar a estar juntos na rádio e também presencialmente em um excelente ano para a Rádio Voz de Imigrante e para todos os ouvintes e essencialmente força no caminho e alegria. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, um bom dia daqui dos Estados Unidos, uma boa tarde aí para... Obrigada e bem-haja. Obrigado. Bem-haja, obrigada.